Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Switch Case. É muito importante essa estrutura porque ela facilita muito para você evitar muito o volume de IF. A gente já viu o IF nas aulas anteriores, a gente vai conhecer o Switch agora. Qual a ideia do Switch? É você fazer como se fosse um interruptor mesmo, na Switch, aquela ON e OFF. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha uma tela. Então eu vou criar uma string tela e vou setar ela, para começar, como home. Eu tenho a tela home do meu aplicativo. Eu poderia fazer assim, IF tela igual a home. IF tela igual a home. Caso a tela for igual a home, ele vai escrever aqui, print home. Ele vai imprimir na tela. Vamos supor que tem um título no aplicativo, ponto e vírgula. Caso contrário, else, ele vai imprimir tela. Então, se a tela for home, ele vai imprimir home. Caso contrário, ele vai imprimir tela. Então, run, para a gente ver, a gente tem uma estrutura aqui, home. Eu poderia colocar aqui, vamos supor que eu tenha traduzido, página inicial. Vamos supor que eu tenha um aplicativo em inglês e ele pode, quando eu rodar em português, ele quer escrever página inicial. Perfeito. Se for home, página inicial. Agora, vamos supor que eu tenha também, como a gente viu lá, else, outro IF aqui. IF tela igual a splash, que é aquela splash screen, né? Splash screen. Ele vai imprimir print splash screen. Ponto e vírgula e fecha. E aqui o else. Então, a gente tem else, abre e fecha. Se a tela for home, ele vai imprimir página inicial. Caso contrário, se a tela for splash screen, ele imprime splash screen. Aquela tela, sabe, que tem um logo, normalmente, de abertura do aplicativo. Caso contrário, ele imprime tela. Run. Vamos dar uma olhada. O que ele vai imprimir? Página inicial. Perfeito. Se eu mudar aqui o valor para splash screen, ele vai imprimir splash screen. Caso contrário, tela. Prontinho. Mas, repare que essa estrutura, ela está ruim de ler, né? Você pegar um código desse e fala, nossa, o que está acontecendo? If, tela, else, if. Para isso, temos o switch case. A gente vai ver isso agora. Então, essa mesma estrutura aqui, vamos escrever usando o switch case. Como funciona? Switch. Você vai passar o que está sendo analisado. Então, switch tela, abre e fecha. Então, essa estrutura base. Daí, caso a tela case, caso a tela for, o que? Home, dois pontos, break. Sempre tem o break no final. Isso é muito importante, porque o break para a execução. Case home, faça alguma coisa break. Se você não colocar esse break, ele vai executar tudo de baixo. Então, se for home, o que ele vai fazer? Print. Página Inicial. O break fica alinhado sempre na linha de comando aqui. No caso do Dart, algumas linguagens do break ficam junto com o case. Caso seja isso, faça isso. Caso, agora, olha só. Caso seja splash screen, que a gente já tem aqui, olha. Se for a splash screen, escreva splash screen. Eu estou aproveitando o código de baixo, para ganhar tempo, inclusive, olha só. Se for a splash screen, ele vai imprimir na tela splash screen. Daí, o que acontece? Tem uma opção que é a default. Se não for nenhuma delas, o que eu faço? Default, você imprime tela. Então, default e break. Mesma coisa, default e break. Imprime a tela. Então, olha só. A gente transformou um código cheio de if e else, numa estrutura organizada com switch case. Isso daqui fica muito mais simples e fácil de você ter qualidade no seu código. Estrutura switch case, a melhor estrutura para usar. Evita toda... Vou pegar o if agora, o anterior, e vou aqui, dar uma limpada, deixar sem esses espaços, só para a gente ver a diferença. Faz a mesma coisa, mas olha como o switch case ajuda bastante. Qualidade do código, inclusive. Normalmente, para que você usa o switch case? Quando você tem um volume de opções conhecidas, no caso aqui, tem três telas. É a home, ou splash screen, ou é a default. Vamos rodar então? Vai aparecer duas vezes, porque ele vai executar essa, depois essa. Eu deixei essa ativa também. Splash screen, splash screen. Mesmo comportamento. Vamos mudar para home. Vai aparecer home. Nem precisaria existir o switch, teoricamente, mas a existência dele traz muita qualidade no código. Para você evitar esse monte de ELSA. Imagina, olha essa estrutura e olha essa, como essa aqui está muito mais bonita. O switch case é para isso. Switch, variável. Caso ela tenha esse valor, passa tudo que está aqui dentro, até o break. Caso ela tenha esse valor, faça tudo que está aqui dentro, até o break. Caso default, outros valores, que não seja esse nem esse, faça isso. Vamos supor que se eu não colocar o break aqui, olha só que interessante. Se eu não colocar o break, nesse caso, e for home, ele vai continuar executando. Ele não para nunca. Ele vai entrar aqui, não respeita essa condição, vai fazer as duas ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada, eu vou comentar essa de baixo. Ele vai dar um bug, na verdade, na aplicação. Então, o break é muito importante. Vamos ver juntos aqui, olha só. Então, se eu não colocar o break, ele aciona essa condição. Na verdade, inclusive, switch case may fall through, está vendo? Ele, inclusive, o online do Dart, ele já dá o aviso, inclusive, tá? Ó, que pode dar erro na próxima, no next case. Ele fala, ó, não deu certo. Então, ele está forçando, inclusive, o break. Mas, depende do compilador, ele pode deixar passar esse break. Então, sempre case break, case break, default break, que é muito importante. Então, está aí, eu queria trazer para vocês essa estrutura, switch, variável, case, 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 case. E dentro, o que vai ser executado. No próximo vídeo, a gente já entra em uma outra estrutura bastante importante, aí, da linguagem. Fique ligado, que vale muito a pena. Este exemplo, está também o código disponível para você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Curso, desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart. Do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Sei que é novo, se inscreva. Ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tá. Tchau. 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 E aí